Oi pessoal! Oi pessoal! Hoje eu tô com a Renata Diodato, que é terapeuta aqui da nossa clínica e sócia da equipe Maíra Gaiato. Hoje nós viemos falar sobre histórias sociais. A Rê é especialista nisso. Nós já falamos muito dessas histórias aqui no Reizinho Autista como técnicas de prevenção de comportamento inadequado. Como você deixa melhor a sua criança organizada, com menos ansiedade, você previne desregulações, comportamentos disruptivos. É uma técnica muito importante. Nós falamos de algumas aqui, mas a Rê vai trazer novos exemplos e ensinar vocês como fazer. Então, a gente sabe que uma das dificuldades da criança que estão dentro do espectro do autismo é a questão da inflexibilidade, né? De não conseguir entender o contexto social, de não conseguir prever o que vai acontecer, né? Eles gostam muito de um ambiente controlado, que tá dentro do script mental deles, dentro da ideia deles. Por isso que eles gostam tanto de rotinas, não só rotinas do dia a dia em casa, mas também rotinas, por exemplo, numa brincadeira. Eles estabelecem uma ideia e eles gostam de seguir aquela sequência. Tem a ver também com sequência, enfileirar, né? E colocar uma coisa em cima da outra, empilhar. Sempre com essa ideia de previsibilidade. Quando alguma coisa quebra essa rotina, eles podem se desorganizar, porque eles têm dificuldade de flexibilidade mental. Então, a história social é um recurso que nós podemos usar pra estar ajudando a criança nesses momentos, né? Então, dando uma previsibilidade do que pode acontecer e ensinando pra ela os comportamentos que são esperados. Porque, às vezes, acontece uma situação que ela não sabe o que fazer, né? Então, a história social é um recurso que a gente pode usar pra estar ajudando aí, né? A história social, ela foi criada por Carol Gray em 1991, né? E ela teve essa função, né? Então, a princípio, ela foi pensada pra crianças com alto funcionamento maior, né? Que já com um desenvolvimento de fala, de linguagem. Porém, depois, percebeu-se que a história social funcionava também com crianças não verbais. Principalmente se a gente usa figuras como concretas, né? Modelos ali, concretos, pra explicar, pra mostrar pra criança a sequência do que ela deve fazer. O grande objetivo é mostrar o que é esperado dela como um comportamento social, como um comportamento ideal pra ela emitir em sociedade. E por que funciona tanto a história social? Porque ela é individualizada, ela é pensada pra cada criança, pra cada situação-alvo, né? Então, a gente vai olhar o que está atrapalhando a criança naquele momento e nós vamos criar essa história em cima disso, né? Com essa base, né? Por isso que ela funciona tanto, ela é individualizada, né? É um olhar único pra cada criança. Perfeito. Às vezes, a gente pode até usar fotos da própria criança, das próprias situações que a gente quer exemplificar pra que ela fique mais personalizada ainda. E fique mais claro pra ela ainda, né? Uma das dificuldades realmente da criança, né? Como a gente já disse, é a inflexibilidade e a interpretação, né? Quando ela tem o concreto ali pra ela poder ver, né? Fica muito mais fácil. Vamos dar uns exemplos práticos pro pessoal entender como fazer? E como que a gente constrói uma história social, né? O primeiro passo é você precisa identificar o que você quer tratar, o que você quer ensinar pra aquela criança. O segundo passo é trabalhar com imagens, né? Então, vamos buscar imagens-alvos, imagens que esclareçam pra criança. E o terceiro passo é ver se realmente aquela história social ficou clara e se a criança vai conseguir entender. Então, vamos dar um exemplo pra vocês de uma história social. Vocês estão vendo aqui na tela a história social de um menino que ele não parava pra poder ir no banheiro. Então, nós iniciamos o desfraude com ele e ele, quando estava brincando, ele não conseguia parar a brincadeira. Então, ele deixava o xixi escapar, né? Então, observando esse comportamento, a gente entendeu que ele não parava de brincar porque ele não sabia que depois ele poderia continuar a brincadeira, né? Então, foi criada a seguinte história social pra ele. Quando tem uma dorzinha na barriga, não posso fazer xixi e nem cocô na roupa. Tenho que parar de brincar e ir no banheiro. Usar a privada depois da descarga. E depois eu volto a brincar. Então, nós apresentamos essa história pra criança diversas vezes e ela conseguiu entender. É importante você levar a criança quando ela tiver com a dorzinha de barriga. Nós sabemos quando a criança tá com vontade no banheiro porque ela fica se mexendo. Ela emite sinais. E falar, essa é a dorzinha na barriga. Vamos pro banheiro. Pra ela associar o que ela tá ouvindo com o que ela tá sentindo. Não adianta só apresentar a história social. Você vai precisar dar alguns exemplos até ela relacionar as informações. E aprender. Então, a mãe apresenta, né? Enfim, o terapeuta vai apresentando pra ela no dia a dia a história social. E ela vai fazendo esse link. Até que ela consegue entender que, ah, realmente eu posso voltar pra minha brincadeira. Minha brincadeira não vai acabar porque eu vou no banheiro. Exato. E vocês precisam cumprir o que tá escrito exatamente na história social. E dizer que ficamos felizes com ele porque ele seguiu o que a gente pediu. Quando a criança errar, ou seja, quando ela fizer na roupa, ao invés de você brigar ou punir, você simplesmente redireciona pra história social e relembra o que ele devia fazer. Um outro momento que a gente pode usar a história social também é quando a criança apresenta birras, né? Crises de choro, quando ela tá frustrada, né? Então, muitas crianças, elas não conseguem saber o que fazer com esse sentimento, né? Então, elas têm essa explosão, né? Então, outro exemplo de história social que vocês vão acompanhar agora aí na tela é ensinando a criança a se acalmar, né? Quando eu fico nervoso, preciso ir pra um lugar calmo e ficar em silêncio. Não posso gritar, bater, nem morder. Espero me acalmar e posso ir brincar. Então, a gente apresentando essa história várias vezes pra criança, quando a gente tá sentindo que a criança vai se desorganizar, a gente apresenta essa história até ela conseguir compreender. É muito comum também as crianças darem trabalho na hora de dormir. A gente recebe muitas dúvidas e perguntas dos pais falando Ai, como é que eu faço pro meu filho dormir sozinho? Como eu faço pra ele dormir na própria cama? Nós também podemos fazer histórias sociais sobre isso. Nós vamos fazer outros vídeos dando dicas sobre esses momentos. Mas as histórias sociais são recursos pra isso também. Vocês estão vendo aí na tela? Então, aqui é um exemplo de uma história social da hora de dormir, né? Então, às vezes a criança, ela não entende o horário que ela tem que dormir. Ela tá lá planejando que ela vai ficar, né? Assistindo televisão por mais horas. Ela não aceita. Ela não aceita, né? O horário de dormir. Então, é um recurso que a gente pode usar nesse momento. Então, ó. Quando fica a noite, eu preciso dormir. Coloco meu pijama, escovo os dentes, faço xixi, dou boa noite para os meus pais, deito e fecho os olhos. Espero o sono chegar. Com uma história dessa, a criança consegue se organizar melhor nesse ritual de poder dormir. Eu espero que esses exemplos tenham te ajudado a pensar em outros comportamentos também que você precisa ensinar pros seus filhos e dar ideias de como bolar novas historinhas. Depois, conta pra gente aqui nos comentários o que funcionou. Se vocês já tentaram, qual foi o resultado, o que vocês fizeram, tá bom? Um beijo, pessoal. Tchau, tchau, pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.